Eu sou radicalmente contra a reforma da Previdência porque ela prejudica os mais pobres, prejudica aqueles que começaram a trabalhar muito cedo para poder se sustentar e ela é nefasta principalmente para as pessoas que moram em outras regiões do Brasil onde a expectativa de vida é muito menor do que a expectativa de vida do Sul. Tem gente que não vai conseguir se aposentar e vai morrer antes de poder desfrutar o benefício da aposentadoria. Só que o governo conta uma grande mentira porque o Ministério da Previdência não é só Previdência, é Ministério da Previdência e Seguridade Social. A Previdência, sim, nós temos um déficit, mas a Seguridade Social tem dado um superávit de mais de três anos e uma coisa acaba compensando a outra. Então nós precisamos urgentemente de uma grande auditoria das contas da Previdência, das contas da Seguridade Social e também precisamos saber a quem isto está beneficiando, que nós sabemos que são as grandes corporações, aos banqueiros que pagaram a campanha da maioria desses políticos que estão em Brasília e eles estão criando uma expectativa e um sentimento de derrota na população dizendo que o dinheiro não vai dar para que as pessoas corram para os bancos privados e façam a sua aposentadoria privada com riscos altíssimos. E é isto que está em jogo nessa operação toda. É uma manobra política para favorecer banqueiros, grandes empresários e também fazer com que a classe trabalhadora sofra mais, trabalhe por muito mais tempo e ganhe cada vez menos. Então nós precisamos nos levantar e sermos contra esse golpe contra os trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto